A TV Diário do Sertão está aqui na cidade de Patos, onde na oportunidade houve a troca de comandos. O Major Guedes está deixando o sexto BPM e Cunha está assumindo. Nós estivemos aqui cobrindo com exclusividade toda a troca de comando que houve na Polícia Militar no estado da Paraíba. A solenidade aconteceu nesta sexta-feira na Câmara Municipal de Patos, cidade que cedia o Comando de Policiamento Regional do Sertão. Várias autoridades civis, militares e eclesiásticas estiveram presentes no evento, que foi bastante prestigiado. Na Câmara Municipal de Segurança Pública, e uma sensação de um dever cumprido. Procurei fazer o melhor poupado e com muita expectativa, espero um pouco de amizade muito forte. Foram seis anos de um... Eu estou indo agora ao 13º Batalhão, em Itaporanga, que tem uma área até maior que a do sexto BPM. São 20 municípios, um desafio a mais na minha vida, na minha carreira, onde eu vou procurar me dedicar ao máximo para corresponder às expectativas e reduzir os índices de violência naquela região. No momento, o meu sentimento é de alegria, de gratidão à tropa do 3º Batalhão, a toda a sociedade de patos e, com muita expectativa, espero poder fazer um bom comando também à frente do 6º Batalhão, a tropa que eu já conheço, a sociedade também. Mas precisarei fazer uma reunião com a tropa, com a sociedade, com membros da sociedade, para fazermos um bom diagnóstico do quadro atual, enfrentado pela Segurança Pública, para que possamos desenvolver as ações necessárias no sentido de garantir a segurança da população e trabalhar, sobretudo, a redução da criminalidade. Essas mudanças na polícia militar são normais, isso acontece rotineiramente. Os comandantes, os policiais militares, eles já estão habituados a isso. E um dos principais objetivos dessas mudanças é motivar o policial para que ele possa se desenvolver mais ainda, que ele possa dar o máximo de si, novos desafios, nova realidade, novo trabalho, para que, assim, ele tendo esses desafios à frente, ele possa ainda mais, motivando sua tropa, reduzir ainda mais os índices de criminalidade na nossa região. A maioria dos comandantes aqui do sertão apenas foram remanejados de um setor para outro, obedecendo, logicamente, o critério do conhecimento de cada um. Todos foram comandar regiões onde já tem um certo conhecimento, onde eles possam, através do seu conhecimento, da sua dedicação, reduzir os índices de violência, que é isso o objetivo que o governador do estado e o comandante-geral, o coronel Willer, determina para todos os membros que compõem a Polícia Militar da Paraíba. Há um tempo determinado para cada comandante? Não há tempo determinado, mas eles são avaliados constantemente, né? Semanalmente são avaliados e existem metas. As metas têm que ser cumpridas e, através do cumprimento dessas metas, é que há o desenvolvimento do trabalho em toda a região. Isso, gostaria de parabenizar o novo comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, o coronel Cunha, bem como também ao major Douglas, comandante do 14º Batalhão. Dizer aqui que a passagem de comando foi bem sucedida, com muita alegria, né? Nesse evento, onde os comandantes foram mudados para dinamizar, de ordem do nosso governador Ricardo Coutinho, dinamizar a segurança pública do sertão como um todo e empates aqui ao coronel Campos, que assume. Ou seja, parabenizar a todo o evento, em especial ao coronel Ronildo, representando o nosso comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Eulio de Assis Chaves. Dizer, coronel Cunha, seja bem-vindo à cidade de Cajazeiras e estarei pronto a servi-lo e dar apoio total a toda a população do sertão como um todo. Muito obrigado. Obrigado.